Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, vocês não sabem da maior, chegou a peça da BMW aqui na Gran Brasil Pra você ver, eles falaram 30 dias, puta não deu nem duas semanas, chegou a peça Ela é da Alemanha, chegou aqui, o Léo Palomba me avisou imediatamente A vendedora Nara também me avisou imediatamente Falei, tô indo aí buscar a peça, tô indo aí fazer uma visita, vamos mostrar a concessionária Eu quero que vocês conheçam como é que é a Gran Brasil Por que galera? Porque quando eu comprei a X3, a gente tava em pandemia, a concessionária tava fechada Então não podia vir aqui, eles só entregavam o carro mesmo Então agora que já deu uma tampada da pandemia, tá tudo funcionando Então eu vou mostrar pra vocês, a concessionária aquela ali de esquina Foi nessa concessionária que eu comprei a X3 E é nela que está sendo comendada a M8 Eu vou também tirar as dúvidas com questão da M8 com vocês Vão até mostrar se tiver alguma M8 aí e tudo certinho pra vocês, tá? Então vocês vão conhecer aí a Gran Brasil Vou mostrar a peça, como é que vem a embalagem, tudo certinho Vou mostrar tudo pra vocês Graças a Deus chegou Cara, é outra conversa o atendimento aqui, galera Outro patamar Eles tem todos os carros que você ia imaginar Eu até falei se tiver M8, mas eu tenho certeza que deve ter Só se eu dei muito azar e vendeu todas Então... Aí, ó, pra você ver, eles tem tudo, ó Tem série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O stop deles é Piano Brau X3 Onde que eu paro, chefe? Tá bom Vou ver lá Ó, M340 X3 M40 Carro elétrico Tudo que você imaginar, velho Putz, eu não sei onde poder parar, velho Ah, vou parar aqui, então, nessa baguinha Pode parar aqui do lado? Nossa, olha um 3.5 com kit black Que coisa linda, cara X6 M Nossa senhora M2 com... Tem muita coisa, muita Tem M8, obviamente, acabei de ver Então, galera, chegamos aqui agora na Grand Brasil Atenderam a gente maravilhosamente bem A peça tá aqui Já já eu mostro pra vocês Mas primeiro, galera Eu preciso mostrar essa condicionária Essa condicionária é maravilhosa, cara Aqui é tipo o mesmo padrão dos Estados Unidos Os carros ficam na porta da concessionária Lembra a plataforma que eu falo que busca os carros no cliente? Tá aqui, ó Acabou de descarregar um carro aqui Já já, de certo, vai buscar outro Vai levar, de certo, algum carro pra casa de algum cliente Realmente, é outro padrão Eles têm... Eu acho que não é nenhuma plataforma só que tem, né? Porque você imagina o tanto de cliente pra ir buscar, levar carro Mas aqui é uma amostra Por exemplo, lá em Campo Grande Eles têm, acho que, só uma Montana velha pra buscar peça Só isso Então, se você é outro padrão E eu vou mostrar pra vocês um pouco dos carros No showroom, galera Tem muita coisa top Inclusive Nossa, você viu que atendimento top, né? A chave que quiser Pode dar pra ele Que ele quer ligar o carro Tudo, não sei o que Na verdade, eu nem ligaria Nem ligaria Mas agora eu vou ligar pra mostrar pra vocês Cara, vocês têm umas coisas exclusivas Tipo, por exemplo, olha isso aqui, ó É uma M135 com kit black Olha que top esse carro, velho Tipo, não tem nenhum rodando Aqui deve estar com vento, viu? Aqui acho que é bom Mas tipo assim, ó Os carros zero, ó X3 Isso aqui é qual? X3 híbrida X3 híbrida X2 Olha, é X1 aqui Bastante cabelo E tá dali também Eu curti essas rodas Nessa 135, hein? Essa roda ficou legal, né? E o interior dela Esse carro tá bonito Essa aqui tá fechada Depois a gente vai olhar uma lá no show Por inteiro esse carro tá bonito Mas deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui Tem muita coisa legal, cara Coisa que vocês não vão ver em outra Ó, M340 Tem também Aqui M340 e X3 M40 A gente já mostrou pra vocês Tá em tempo grande Esses aqui são mais comuns Mas são M's É tipo como se fosse a linha S da Audi Não tem S3, S4, S5? Então O M40 da BMW É tipo como se fosse um esportivo intermediário Dois carros extremamente legais também Valores É... Esse carro aqui, se não me engano Se não me engano, os dois são o mesmo valor, viu? É tipo 560 pau, 570 Esses dois carros aqui Deixa eu ver o que mais que tem Vamos ver Ó mais uma aqui Não é só uma que tem não Tem duas Tem mais uma aqui, ó Mais uma de breca Pronta entrega Ó mais uma 235 Um das antigas aqui Ó, 235 A época Você vê, cara, como que mudou, né? Sim Mudou os carros Isso aqui é outra linhagem Da verdade Cara, olha Esse aqui, de certo Acabou de descarregar Olha os adesivos de proteção da coluna Isso aqui é um carro que provavelmente acabou de chegar, ó Com os plásticos Lembra que o povo manda os vídeos pra mim Tudo zero Legal, né? Ó Uma X3 de entrada Pra quem não conhece Essa aqui, de certo É a 20i Ah não, isso aqui é híbrida também É que elas tem aparência Você viu que muda o farol, né? Ó, muda Muda A X3 já usa esse farol aqui, ó Então é umas coisas que mudam, né? De um carro poto É detalhe É o que eu falo A diferença está nos detalhes O carro é igual Mas aí você põe um farol diferente Você põe uma roda diferente O carro vai ficando... O carro fica super legal Vem pra cá Ali tem muita coisa É que X1, galera É tipo carro-chefe X1 320 Essa aqui, no caso, é uma 330 híbrida também Esse carro é um rojão Tem quase 300 cavalos Isso aqui com Stage 2, cara Fica um rojão Cara, como que tem X1 e X2, hein? Tem muitas A X3i ainda está vendendo demais Só tem X3i Pode ir A X330e Todas Logo na cara Assim, na vitrine Na vitrine Mas essa é igual aquelas que a gente mostrou Ó, 330 elétrica também Quando eu tenho E, galera Em vez de ser 330i É gasolina Quando é 330e Ela é híbrida Mas você não vê a diferença Ô, e diz que ela é mais barata que a 330 Esse aqui é muito melhor custo-benefício Ela anda mais É mais econômica É mais barata Você é isento de rodízio Entendeu? Você tem desconto no IPVA Só lucratividade Como diz Mário Jorge É um pacotaço também É um pacotaço Legal Vamos ver o que mais tem Cara, que estoque grande, cara Muito bacana Eu adoro analisar estoque de concessionárias, velho É que só pelo estoque já dá pra saber o que vende mais O que vende mesmo É, olha aqui Um outro carro também que é difícil de ver M235 X-Drive Que seria a 135 Coupé Ainda mais essa cor azul também Você vê, você põe um kit legal O carro fica mais É que esse carro tem um design um pouco mais polêmico Mas é um pontacarrão também Azul Pernador vermelho Vamos ver a frente Olha aqui por dentro Ó, você não tem moldura Tá aí a diferença do carro Coupé Você não tem a moldura Olha o interior desse carro, velho Ah, começou a vir a coisa que o Risley falou Parou de vir som assinado nos carros por causa da eletrônica Tá faltando componente Esse carro tinha a Harman Kardon Passou a vir sem por causa que não tem, galera Começou a atingir Olha aqui, ó N, é 2022 Os carros mais recentes Estão sofrendo com a falta de equipamentos Então não é de propósito A BMW Não quis pôr Harman Kardon Esse carro de propósito A BMW É uma das mais exigentes com isso Ela põe Harman Kardon em tudo A maioria dos carros Só que Olha só o que está acontecendo com a pandemia Não vem Harman Kardon De falta de componente, galera Falta de componente Atingindo os carros aí A 320 GT também foi um Um carro polêmico Mas eu acho legal Eu gosto Ela tem um aerofonezinho Que ergue elétrico E na época Ela era pouca coisa mais cara Que uma 320 comum Eu preferia que ela lasque essa rede Aí você vai ter que a carro de Pra fazer revisão Pra fazer revisão Olha uma coisa rara aqui O que? Você já viu o X1 Sem Android? X1 das novas? Das antigas Não me recordo não Nunca viu É difícil de ver X1 com farol de querosene Não tem nem aquele Angel amarelinho Que é o mais comum de ver As X1 Todas vinham Com Angel Eyes E Xenon Era de fábrica Era o Angel Eyes amarelinho E Xenon É que veio um lote Sem isso aí Um lote pequeno Um lote de E Pode ver O carro é antigo Esse carro aqui Deve ser 11 É um lote antigo Pouquíssimas vieram sem isso aqui A maioria tinha Xenon Olha a cor da Xenon Nossa senhora Isso aqui é carro de imprensa Placa QJG É da fábrica Ah é? Isso aqui é carro da fábrica Será que a Nara libera pra dar uma volta nela? Às vezes Olha a cor desse carro Olha lá Pode saber Foi algum jornalista Olha Nossa que cor linda Sim Olha Aí vai ver O carro é de um cliente Não é do jornalista O cara é de Santa Catarina Onde emplacou o carro No mesmo lugar Puta mas a cor é linda Nossa É o que eu tô falando aqui galera É Não é Esse carro não é de imprensa Na verdade Porque eu tô vendo aqui Ele é 2019 Então se fosse de imprensa Seria no mínimo 2022 Seria no mínimo 2022 Mas legal a cor Legal pra caramba Que carro top Não aconteceu nada Só esfregou a roda no meio fio ali Diamanta pra zero Ele só montou de novo É Troca a roda pra mim Né Mas é bonita O vídeo do nível de uma M5 É só assim O interior branco M5 Ah mas a M5 antiga Não vinha com a M5 na grácia Não Acho que só as últimas né As primeiras não Essas aqui eram as primeiras M5 F10 Aí você vê alguns casos comuns Por exemplo Esse cara aqui De certo Torou o pneu Colocou o step Que em São Paulo Tem bastante buraco E de certo Vem aqui Só pra pôr um pneu novo Né Então tipo assim Tem muitos desses casos Também Ah A X6 O cara levou Puta Saiu Puta A X6 Tava bem aqui A X6 É A branca É Tinha uma X6M Aqui ó Ó Tomou uma Tomou uma Tomou uma Tomou uma pedrada Pedrada Trincou E aqui também é de moto galera Tá A vitrine da moto A vitrine da moto Tá bem aqui do nosso lado Será que aquela que é a X1 Que tava em Velo Ah não É uma Foi uma M3 M3 É Eu já até mostrei É Essa Oficina aqui Quando a gente pegou a X3 Mas depois eu vou mostrar o showroom Cara O showroom é sensacional Pra funcionarem Tem tudo o que vocês imaginaram Olha que top Oficina daqui A moto Olha que tal Oficina de moto Todo mundo tava A X6M ali M5 125 Também Do facelift Sensacional Olha a cor dessa M5 também É igual do poder nada Sim É a cor da X6M 335 Cara Só carro top Aqui velho Só carro top Olha a X6 Nossa X3 530 elétrica Olha aqui ó Foi aqui que eles enveloparam a X3 Olha eles criaram uma cabine agora Aí ó Duas massas Olha uma E aí E aí Razuki Quanto tempo Vem? Tudo bom? Tô legal a cabine aqui agora Estamos terminando aqui Colocamos os livros agora Agora vai vir as logos Da Brasil Da PS Max Show de bola Olha que legal Vamos fazer dois PPF Fosco aí Olha que massa Olha que massa hein É Olha que trancho Coisa linda Quer ver? Olha a CM8 Se a gente puder dar uma olhada Olha a CM8 Nossa Que coisa linda Ela faz ainda de acabamento Né Ela é da que cor originalmente Então na verdade Ela é fosca Ela é original A gente tá pondo o PPF Fosco nela Ela já é Frozen de fosco Ela é Frozen Exatamente Nossa Que top E tá custando o PPF E tá custando o PPF Só dentro da outra no meio Né Ah tá Aqui o produto tá quieto normal Isso é E tá custando quanto Fazer um PPF desse hoje Hoje a... No fosco Cara 30 O cabo completa 28 28 28 Cara A gente tá com uma negociação boa hoje A gente tá aplicando bom volume Então não tá com valor absurdo Não Não tá absurdo O valor dos cabos Não tá E o fosco é mais caro né O fosco né O fosco ele é mais caro Porque com brilho Tá bom Nessas partes a gente vai colocar Toda a parte de brilho mesmo Ah E vai ser brilho na pintura O marmão O fosco é Isso aí Show de bola E agora isso é M3 Chegou a ver? Vamos ver M3 também Cara O mais legal desse M3 É o banco dela Vamos ver Olha M3 as mãos Ó Cuidado aqui Gimento Tô tentando tropeçar Nossa Lindo essa M3 Essa aqui ainda tá praticamente finalizada Só A sua bola vai terminar Porque é só linda Mas olha os bancos dela Cara Menos Olha os bancos Nossa senhora Dá uma olhada Isso aqui O tom dessa cor Meu Deus Eu acho que é a combinação mais legal Que eu vi até agora É a combinação mais legal Que eu vi até agora também Cara Ficou animal As cordas As cordas Cara Dá até dó De um posto arrependimento E essa E essa é a mulher blindada Eu sou a favor dos não blindados Não sei mais Essa mulher blindada não A outra ali é blindadinha Olha só Que coisa linda Tô falando nisso Que a concessionária Olha esse spoiler Isso é o original dela? É Olha o tanto que vai pra fora Os quatro deles Nossa Cara Eu não tinha parado Pra analisar perto De perto assim Ó Você já deixou Falhou Viu O pezinho daquina É a frente Tipo assim Acostuma 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 Eu só acho Que eles deviam ter feito Alguma coisa pra sonar Que não tinha o que fazer É Ficou meio Assimétrico É É isso que é o que mais Enrique Eu acho Mas ficou legal Gente Que sensação Tudo bem Olha como você tá madro Todo mundo falou isso Pra mim Eu tô até Caramba Que top Vocês viram já Igual isso também Nossa Maravilhosa Você vir de boa Não falar Boa tá breve Não é ainda De que E aí Mas essa aqui Também não tá Muito atrás não Do lado dele Nossa senhora Cara É uns tons De cores Que eu não Tinha visto antes Cara Os caras tão nasões De braçada Né cara São Não tem jeito Essa BMW aqui Não tem boca pra ninguém Não tem jeito Porque tipo assim Ah Mas tem a Mercedes Tal Se você pegar uma Uma Mercedes Sei lá Que concorre Que a M8 Ela custa 500 mil a mais E tipo assim Isso aqui tem mais coisa Anda mais Você é louco É mais barato Nem se compara E é melhor dirigir Eu pelo menos Sou suspeito pra falar Claro Não vou falar Que a Audi Mercedes Tem suas qualidades Também Todas elas Tem suas Sim Todas as marcas Ah Tem a porta de sucção Nossa Em breve hein galera Em breve hein Não vamos dar spoiler não Que carrozinho Que é o farol de laser Esse farol é coisa de outro mundo Cara eu vou te falar uma coisa É muito acertado isso Todo o kit dela é muito acertado Muito legal Muito bem feito né E o que que é legal Nesse PPF fosco aqui cara Ele também é regenerativo Ou seja Ah esse aqui Esse aqui é aquele regenerativo Também Também Ele também tem o verniz pra fosco Obviamente né Pra ele manter essa condição E depois que ele secou Ele tem um efeito hidrofóbico também Ah é Tem também Esse aqui ele tá fazendo só na frente Ou tá fazendo o carro inteiro Tá fazendo o carro todo O carro todo O carro todo O carro todo Tá sendo aplicado É E esses detalhes Tipo de fibra de carbono Coloca o brilhante por exemplo Todo vai ser feito em brilhante Legal Acredito não Esse já foi até feito Essas partes É não dá nem pra perceber Não dá nem pra perceber E no farol também tem que ter É Ainda não foi colocado o farol Mas vai ter Vai ter né Tem que ter Tem que ter O farol principalmente Porque pedrado Quando bate em farol Derrete o farol do carro Não acontece igual Acontece com o DIP Para controlar Sim Tem que proteger um patrimônio É barato cara Carro custa 1 milhão e 200 Cara de 30 mil Tem que ter Claro Não adianta você colocar um PPF No Uno Sim Né Você tem que colocar PPF Num carro Que é caro Muito legal É outro público E você ganha isso na revenda Na hora de provender Seu carro tá PPF Tá intacto né É Você não vai ter a depreciação De uma repintura Esses carros M Qualquer detalhe que você faz Você fala 150, 100 mil É impagável É impagável É impagável Você consegue segurar o valor do carro Com certeza Então é sorte Você tinha que usar aquele vídeo Vai lá Tem que fazer Você quer comprar o cabelo Cara foi sexta agora Ele tirou a segunda Ele trouxe para fazer o PPF Já não adiantava Mas já foi Já foi Nem precisa fazer Porque vai ter que pintar Total Aí pintura com PPF Não fica boa ou fica? Então se for feita a pintura Com um verniz bom Obviamente que eu tenho a canção Ah é É o que tem que ver Olha aí A familiaria deles ali Com um verniz bom Não tem problema O problema de uma repintura É quando o verniz não é de paritário Aí quando você vai puxar Você pode isso de soltar Esse é o maior problema Agora se ele quiser Por exemplo Aqui a pintura Você confia Colocar o PPF 100% Por conta do verniz Que é o mesmo Qualidade Que é o mesmo Que a montadora outra Outras pessoas Que vão conversar E falar Se pintar Você não coletinha Nem a bola Dá para fazer Ah e tem uma esperança Aí Não dá para fazer Dá para fazer E fica excelente Legal E que isso faça Com material de qualidade Show de bola Então é isso aí galera Mostrou um pouco Aqui da vendada Para vocês Vou deixar esse vídeo Por aqui E no próximo vídeo Vou mostrar o showroom Com as naves Que tem zero quilômetro lá Beleza galera Falou E no próximo vídeo E no próximo vídeo E no próximo vídeo E no próximo vídeo